Chuva e calor em intensidades extremas no mundo. Os meteorologistas alertam que a tendência é de que os fenômenos climáticos sejam cada vez mais perigosos e destrutivos. A Itália está entre os países da Europa que tem batido recordes diários de calor. 43 graus Celsius hoje. As tempestades chegam com a mesma força. Em Milão, 200 bombeiros não estão dando conta dos pedidos de socorro. A Romênia, que tem temperatura de menos 10 graus no inverno e ao longo do ano a média de 27 graus, está enfrentando calorão de 40 graus Celsius. Para os turistas em Atenas, na Grécia, vale tudo para dar um refresco, um descanso e enfrentar as longas filas para os monumentos históricos, debaixo do sol escaldante. Em Nova Delhi, capital da Índia, a chuva provocou a pior cheia no rio Jamuna, em 40 anos. A inundação em outras cidades foi ainda mais severa. A água levou caminhões e barro para o meio dos centros urbanos. No norte do Japão, também chove muito. Há alagamentos e deslizamentos de terra. Na Alemanha, ativistas acusam o governo de não fazerem o suficiente para combater as mudanças climáticas e usam cola resistente para grudar as mãos no asfalto, dificultando o trabalho da polícia. Hoje, eles se colaram na pista de pouso e decolagem do aeroporto de Hamburgo e paralisaram os voos por mais de quatro horas.